Oi gente linda, eu sou a Anitta Taliavini e este é mais um Quarto Reba começando O Quarto Reba de hoje tá mega especial Eu vou ensinar um demaquilante que além de ser assim super eficiente Ele é mega fácil de fazer Nós vamos precisar de apenas dois ingredientes pra fazer essa maravilhosidade Isso mesmo, meu bem, apenas dois ingredientes pra fazer um demaquilante que é assim perfeito pra quem tem pele seca E também maravilhoso pra quem tem pele propensa a acne Você pode tá aí se perguntando, mas Anitta, por que eu vou fazer um demaquilante se eu posso comprar um demaquilante em qualquer esquina, em qualquer farmácia? Gente, a maioria dos demaquilantes acessíveis no mercado contém parabenos, que são desreguladores hormonais E também contém liberadores de formaldeído É claro que no mercado existem opções maravilhosas, né, com uma formulação assim mais limpa Mas não são demaquilantes acessíveis, acaba tendo o preço um pouquinho mais salgado E não é todo mundo que consegue investir, né, num demaquilante assim melhor, com uma formulação mais limpa Que vai ser menos agressivo pra você Se você não entende muito bem essas coisas de parabeno, fitalato, formaldeído, chumbo Tem um site muito legal que você consegue pesquisar um produto específico E o site vai te mostrar o que está dentro daquele produto Então ele vai mostrar o quanto que é de fragrância, o quanto que é de parabeno, o quanto que é de chumbo O quanto que é de todos os produtos E vai te mostrar também qual é a relação desse produto com coisas tipo câncer, sensibilidade na pele, alergia, irritabilidade Então é um site bem legal pra gente consultar sempre, sempre que tiver dúvida Sempre que quiser ver o que tem dentro daquele produto que você tem aí em casa Ou que você quer começar a usar, né, quer experimentar Eu vou deixar escrito aqui, é o ewg.org barra deep skin O ewg.org você consegue ver muitas coisas Você consegue ver o ranking de protetor solar, por exemplo E aí você coloca o deep skin pra ir nessa parte de cosmético Então é um site bem legal pra você ir lá e dar uma xeretada e ver o que que tem, né Ver todas as coisas que a gente tá usando E conhecer mais a fundo, né, o que que você tá colocando aí na sua pele No seu organismo, no seu corpo, na tua vida Bom, vamos fazer o nosso demaquilante Eu amo esse demaquilante Porque assim, além de ser eficiente, de funcionar mega bem Ele é baratex e é cheio de propriedades pra nossa pele, né Já vai ajudar a nossa pele, assim, ficar ainda mais maravilhosa, né, meu bem Então o que que a gente vai precisar? É de um potinho pra guardar o nosso demaquilante Um potinho limpo, esterilizado e seco E eu sempre guardo pote, gente Tudo que vem em potinho, vidrinho, não sei o que Eu guardo porque eu reutilizo muito Eu faço muito cosmético, muita coisa natural Então eu sempre guardo esses potinhos pra usar E eu amo potinho assim, ó Pequenininho e de rosca Porque pra levar na bolsa é maravilhoso, né É um tamanho ótimo pra levar na bolsa Pra viagem, não precisa levar uns potões, né Então eu sempre guardo potinho Vou usar aqui o meu potinho reutilizado E também uma colher medidora Que pode ser a medida que você quiser, tá Essa receita você faz na medida que você quiser Então o nosso primeiro ingrediente é um óleo vegetal Eu vou usar o azeite de oliva Porque eu queria fazer um demaquilante bem acessível mesmo E aí o azeite de oliva eu acho que é um dos mais acessíveis, né Pode ser o azeite que você usa pra cozinhar Contando que seja um azeite de boa qualidade, né Vale lembrar que é bem importante na hora de fazer cosméticos e produtos naturais A gente escolher marcas sérias e confiáveis E tentar optar sempre pelos produtos orgânicos Porque aí sim a gente vai conseguir, né Absorver e ter todos os nutrientes e propriedades desse produto, né Não adianta nada fazer um monte de produto natural Com uma matéria-prima de baixa qualidade Porque aí você não vai ter, né Todos os benefícios que um produto natural iria te dar Bom, a escolha do óleo vegetal nessa receita não vai fazer muita diferença Porque como é um demaquilante A gente vai usar pra tirar a maquiagem E o óleo não vai ficar muito tempo na nossa pele Então não vai dar tempo da pele absorver os nutrientes e propriedades desse óleo vegetal Então você escolhe o óleo vegetal que você tem aí na tua casa O óleo vegetal da sua preferência Mas se você for comprar um óleo só pra fazer essa receita Então eu indicaria ou o azeite de oliva, que é o que eu vou usar Ou também o óleo de abacate ou o óleo de girassol Porque eles são bem leves, bem fininhos Então a pele absorve eles muito rápido E eles também podem ser usados no rosto todo, né Não é todo óleo que dá pra gente usar no rosto Então é legal, se você for investir pra fazer essa receita Já investir em um óleo que você vai conseguir usar em outras receitas, né Óleos que são bem versáteis pra fazer cosmético Bom, o azeite de oliva é riquíssimo em antioxidante Então ele vai ajudar a combater o envelhecimento precoce da pele E ele também é muito rico em ácidos graxos O que vai ajudar a manter a elasticidade da nossa pele O azeite de oliva também é riquíssimo em vitamina E O que estimula a produção de colágeno na pele Então ele vai prevenir o envelhecimento precoce da pele E também vai aumentar a elasticidade e firmeza da nossa pele A vitamina E também tem um alto poder de hidratação Que combinada com o poder de hidratação natural do azeite de oliva Ela potencializa ainda mais a hidratação Ela deixa o rosto ainda mais hidratado Dá um boost, né, nesse poder de hidratação que o azeite já tem E ele também é bem fininho e leve Então a pele consegue absorver todos os nutrientes e propriedades desse óleo muito rápido Sem ficar também aquele aspecto grosseiro, aquele aspecto oleoso na pele Por ser bem fininho e leve, o azeite de oliva é perfeito pra limpar profundamente a nossa pele Ele consegue entrar nos poros e diluir todo o óleo que fica nos nossos poros Que lá na frente vai virar acne Então ele é maravilhoso, assim, pra quem tem pele seca Porque ele vai hidratar muito profundamente essa pele Mas também pra quem tem pele bem oleosa e propensa à acne Porque ele vai conseguir limpar todo o óleo e impureza dessa pele Então ele vai deixar essa pele bem mais limpa, bem mais suave, bem... Bem maravilhosa e saudável E o nosso segundo e último ingrediente é o It Hazel Ah, pronta! A pessoa falou que vai ensinar um demaquilante com dois ingredientes só Mas um deles eu nunca nem ouvi falar Que... Merda é essa? Gente, se você realmente tá afim de começar a fazer cosméticos naturais O It Hazel vai ser, assim, o seu melhor amigo Ele é muito usado pra fazer cosméticos Porque ele tem propriedades adstringentes e anti-inflamatórias O It Hazel, também conhecido como extrato de amamélis É feito da flor de amamélis O extrato de amamélis limpa e higieniza a pele profundamente Ele fecha os poros E ele ainda ajuda na cicatrização de áreas lesionadas e cortadas É bem fácil de achar o It Hazel O pessoal que faz tatuagem usa bastante pra limpar e higienizar a área E também como tem propriedades anti-inflamatórias Ajuda a acalmar essa pele que tá recebendo a tatuagem Não é caro, tá, gente? Eu acho que um frasco desse também você vai achar por 30 reais E assim, vale muito a pena Porque realmente ele é usado pra fazer muitos cosméticos naturais, tá? Muita coisa dá pra fazer com isso E ele sozinho já é maravilhoso Eu uso ele como água termal, assim, pra acalmar a pele Uso ele pra tudo Se tá cortadinho eu passo ele no corte Porque ele cicatriza, ele não deixa inflamar Então ele é muito, muito, muito bom e muito versátil Bom, apresentados os nossos ingredientes, né? Azeite de oliva e o It Hazel ou o extrato de amamélis A gente vai colocar a mesma parte de cada no nosso potinho, né? Que a gente já limpou, esterilizou e secou Ó, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite E uma colher de sopa do extrato de amamélis, né? Do It Hazel Ele vai ficar assim, ó Bifásico, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chacoalhar, ó Tá? Ele vai ficar essa corzinha lindia Aí você vem com o seu ecopad Ou com um algodãozinho Do jeito que você gostar de tirar a maquiagem, ó E vai usar como um demaquilante normal, né? Ó Ele é muito bom pra tirar, inclusive Maquiagem à prova d'água, tá? E aí você vai tirando e já vai fazendo também esse cleanse oil, né? Essa coisa de tirar todo o óleo que tá dentro dos poros, né? Já vai ajudar a deixar a pele muito mais limpa e hidratada, né? Esse demaquilante bafônico dura até um ano Não precisa ser guardado na geladeira Ele só precisa ficar num lugar fresco, seco, arejado E longe da luz direta do sol Eu já falei aqui algumas vezes Que eu amo tirar maquiagem com óleo de coco Eu pego óleo de coco puro e passo e tiro toda a maquiagem O único problema do óleo de coco é que se tá calor ele fica líquido E se tá frio ele fica muito duro Então não é um óleo muito fácil, assim, de transportar e de usar, né? Ele é meio temperamental Então o óleo de coco não é um óleo recomendado pra gente fazer o nosso demaquilante Eu sei que no começo do vídeo eu falei pra você usar o óleo vegetal da sua preferência Ou que você tiver em casa Mas o óleo de coco, quando entrar em contato com o extrato de amamelis Quando entrar em contato com itirazel Ele vai empedrar, ele vai endurecer E ele vai, inclusive, entupir, né? O seu potinho Se você tiver usando aí um potinho com um borrifador Ou um bump, né? Um pump Ó, saiu toda a nossa maquiagem Olha como sai o... O eco pad, sujíssimo Gente, esse demaquilante, ele realmente é muito eficiente E eu vou falar, assim, que eu tenho o olho muito sensível Mesmo com água micelar, que seria, assim, um demaquilante mais suave Às vezes o meu olho fica bem irritado Fica coçando e minha pele acaba ardendo um pouquinho E esse demaquilante, ele é maravilhoso, assim Porque a pele fica muito suave Eu sinto que a pele tá realmente limpa E ela fica, assim, muito hidratada Ela fica... a pele fica muito macia mesmo E não fica com aquela ardência, sabe? É pós-demaquilante que eu geralmente tenho Eu gosto de passar o demaquilante E jogar uma água gelada Ou se eu quiser fazer um Cleanse Oil Que é uma limpeza mais profunda Eu pego uma toalhinha de algodão úmida, morna Deixo um tempo aqui, assim, ó, no rosto E aos pouquinhos, assim, fazendo movimentos suaves, circulares Pra tirar todo o óleo do rosto Aí depois você pode finalizar, né Com o seu hidratante de preferência Se você quiser tirar o óleo Aí você pode ver com o sabonete da sua preferência Tira o óleo e depois hidrata, né Com o hidratante da sua preferência também É muito importante você não colocar óleo essencial nessa receita Primeiro porque é muito rápido A gente só vai usar o demaquilante pra tirar a maquiagem Ele não vai agir na pele Então a pele não vai ter tempo de absorver nenhum benefício desse óleo essencial E outra, gente, que assim, óleo essencial é uma coisa muito vital Uma coisa muito forte, muito poderosa Não pode nem ser usado diretamente na pele Porque às vezes causa queimadura e irritação Então, assim, imagina no olho, né Você pode queimar o seu olho quimicamente Inclusive ter uma cegueira temporária Então, assim, é muito importante você seguir a receita Do jeitinho que a gente explica aqui E se tiver qualquer dúvida Pergunta aqui pra gente Porque a gente tá aqui pra isso, tá Tô aqui pra isso Pra ajudar vocês, assim, com a maior alegria do mundo Então segue a risca aí a nossa receita E qualquer dúvida, escreve aqui embaixo Gente, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de me contar o que vocês estão achando Se você testou o nosso demaquilante Se você já testou qualquer outra receita aqui Não esquece de me contar o que você quer ver mais por aqui Não esquece de curtir, comentar, compartilhar Contar com as amigas Ajudar a Anitinha aqui E voltar no próximo Corto Herba Um beijo, obrigada E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo